Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida aqui diretamente do Rei da Mesa. Vamos acompanhar por aqui e por agora. De um lado nós temos o Tajik, que brilhou muito na última edição do Rei da Mesa e vai enfrentar um peso pesado dos humanos. Peso pesadíssimo. O Lung irá enfrentá-lo por aqui. O W3 Booster está se ajeitando ainda. Esperem um pouquinho, esperem um pouquinho, que logo mais ele pode aparecer. Se não, só na próxima partida que o W3 Booster vai aparecer. Vou iniciar ele aqui e só vai. Amazônia é o mapa escolhido pelos dois. O Lung fazendo o Fazendinha mais avançada. O Tajik e o Wulong podem já jogar e fazer o campo tradicional, tradicional aqui dos dois. E já sai com o level 2. Arquimago de um lado, Arquimago do outro. Um pouquinho mais rápido aí por lado do Wulong. Já podem jogar sim, amores. Loser's Brash já soube quem é o teu oponente e já pode mandar bala. É, meus amigos. Pelo visto, o W3 Booster não vai funcionar agora nessa partida. Ele está estranhando, ele está de mau humor, não quer funcionar. Já que estamos no servidor da Battle.net, ele está meio de mau humor. Não quer saber de funcionar pela Battle.net. Só quer ser exclusivo da W3 Champions. O Taji está fechando o primeiro campo ainda. Está quase fechando o segundo. Essa foi a vantagenzinha, eu acho que, de timing do Wulong. Eu não vi se ele tinha... Ele startou fazendo dois peõezinhos no altar. Mas o Wulong conseguiu punir um dos peões da Taji. Sofrendo um pouquinho nessa defesa. Não consegue matar o Futman. Acho que um peão por Futman é ok. É ok, ok, ok. A gente já mandou a atualização. Valeu, valeu, valeu por jogar. A gente já tem a luz do Sprat. Segue firme lá, segue forte também. Level 2, 1, conseguiu pegar o level 3. Muito bom, muito bom. Ali por parte do Wulong já consegue faturar. Está nessa vantagem. Olha essa vantagem de timing. Olha como ele aproveitou. Ele pode punir a mesma intenção do Taji. Como ele está um pouquinho rápido. Nesse quesito, o Wulong vai aproveitar e fazer essa punição danada em cima do Taji. O Wulong está levando a melhor. Nessas trocas de Futman. Teve que chamar por ali as milixas. Mas o Wulong está micrando, está micrando. Salva alguns. Alguns outros acabam morrendo. Mas o Taji está sofrendo muito nessa briga. Acaba perdendo, levando a pior. São três elementais. Três elementais contra apenas dois. Esse level 3 está levando muita vantagem, mano. Só um comecinho por ali já decretou uma vantagem imensa. Olha essa vantagem de XP. Três contra dois. Um timezinho por ali. O Wulong aproveitou muito, muito, muito bem. O Taji já chegou no chat reclamando que bosta de internet. Mas, de vez em quando, é o que o jogo nos proporciona, né, velho? Ai, ai. Boa sorte, ainda tem a luz em expect, Taji. Vamos ver se ainda dá pra... Dá pra revirar, né? Segue firme. Acho que já dá pra descolar uns pontinhos.